PULSIGN Hoje nós vamos fazer várias coisas galera Vamos ir para as duas dimensões diferentes Tentar pegar as últimas partes da Big Berta Deixa eu ver o que eu posso guardar aqui É... Isso aqui eu deixo, isso aqui eu deixo Isso aqui eu deixo É galera, não tinha muita coisa para guardar não Mas beleza, eu guardei o que eu tinha que guardar E agora está tudo de boas galera Vamos ver agora o que eu vou fazer Eu vou sair aqui fora né, óbvio Porque sair aqui dentro não dá Haha, meu Deus, Dorinho Mas beleza galera Aí eu coloquei a minha armadura Que eu vi uma mantinha ali, eu falei se vier para cima Eu vou morrer, então melhor eu colocar a minha armadura Então, beleza galera Vamos lá A dimensão que a gente vai é duas galera A gente vai para a Mining Dimension Que é a dimensão da formiga vermelha E depois para essa Unstable, não, não é Unstable É Termit Agora eu não lembro galera, é a Termit Ent Eu acho, deixa eu ver se chama Termit Que é a Dimensão dos Cristais Mas primeiro vamos para a Dimensão da Mineração Galera Eu vou indo Eu vou indo agora mesmo Eu ia dar um corte Mas nem vou dar nada Porque é rapidinho Vamos lá Chegamos galera O que nós vamos fazer aqui Lembra da Bigberta Que a gente estava fazendo Deixa Ali eu estava pesquisando como faz um laço de ouro Que depois a gente vai fazer nesse vídeo mesmo E ok A gente vai precisar desse T-Rex Tooth Galera Que é tipo um dente de tiranossauro Então a gente vai ter que achar o tiranossauro Porque achar o dente dele sem achar ele Acho que não vai dar certo Então beleza galera Aqui tem o camarossauro filhote Essa dimensão é muito legal Tem muitos mobs aleatórios e tal Aleatório né Nossa que legal Mobs aleatórios Mas é sério galera É uma dimensão muito foda essa aqui E é legal mesmo Então beleza Pra gente explorar essa dimensão Eu vou virar uma moto Voltei galera Não achei tiranossauro Mas achei essa casinha Que eu estava curioso pra ver O que Não tem nada aqui dentro Tem nada aqui dentro Então minha curiosidade era à toa Que bom E beleza galera Eu achei que tinha alguma coisa nessa casinha Não sei por que motivo Mas eu achei Então é isso Galera Eu achei uma dungeon aqui Tinha alguns endermans aqui dentro Eu matei E daí eu fui ver o que tem aqui Eles tem várias pélulas de endermans Dentro desse baú Umas coisas muito estranhas E você pode ver que alguns baús estão bugados Como esse aqui Não Esse aqui Esse aqui Esse baú está bugado Olha Está muito estranha essa dungeon Eu resolvi gravar Só por uma curiosidade mesmo Mostrando pra vocês Que dungeon estranha essa Vou pegar isso aqui Porque o Rodolfo adora carne de zumbi E é isso né galera Galera Meu mine crashou Tive que voltar e tal Mas eu estava olhando daqui E olha ali Vocês viram aquela cabeça também? É o que vocês estão pensando mesmo galera É o Nastysaurus Acho que é assim que ele chamava É Nastysaurus É agora a batalha galera A gente tem que conseguir matar ele De qualquer jeito Não importa o que ele faça Sai maldito Não Sai Eu ainda estou como Deixa eu morfar pra Dolly Aí Morfando no meio da Sai meu Deus Vem aqui Sai Caraca Matei Boa Dropou o dente Dropou o dente né Por favor velho Tio Você dropou o dente Opa Parece que ele não dropou o dente galera O que a gente precisava Ele não dropou Maldito É não tem nada aqui Vamos ver os arredores Cadê Cadê Parece que ele não dropou o dente galera O dente é o que a gente precisava dele Ele não dropou Galera Outro Outro Caraca Que sorte Não sei que eu estava voltando também De onde eu vim Mas foda-se Chega aí Nossa Sorte que eu estava olhando no mapa hein Senão eu teria perdido Opa deixa eu morfar para a Dorin de novo Estou morfando Beleza Eu tenho que matar esse cara galera Eu tenho que matar Vem aqui maldito Vem Sai É Vem então Caraca Agora ele está me dando muita repulsão Vou ir mais por baixo assim Para ver se eu consigo Não dropou de novo Serious Galera Eu descobri que não é aquilo que a gente tem que matar A gente tem que matar um T-Rex mesmo E é por isso que ele não Ali Caraca Calma aí Se aquilo for um T-Rex Fala que você é um T-Rex Galera Juro Que como eu sou sortudo Eu ia falar que eu preciso achar um T-Rex Eu achei já E beleza E galera Agora é a verdadeira luta Ele sim vai dropar o dente Desculpa pela minha nobice de antes Errando o bicho né Óbvio que aquele bicho não ia dropar Ele não tem esse drop mesmo Como um negócio que não é um T-Rex Vai dropar um dente de T-Rex Só que ele só se ele comeu O T-Rex E vai cuspir o dente desse que ele comeu né Então beleza galera Conseguimos E agora sim Você é o que? É um Velociraptor Agora não é mais E beleza galera Nossa desculpa mesmo pela minha nobice Sério galera E mais agora a gente precisa fazer outra coisa Que é ir pra uma outra dimensão Então já vamos clicar aqui nessa formiguinha Pra gente voltar pra dimensão normal E velho Agora a gente já tem o dente do tiranossauro Falta Apenas o que? Apenas o olho da dimensão do Cris Meu Deus Eu nasci num castelo Como assim? Vamos colocar no nosso acervo Nosso dente de T-Rex Faltando apenas um ingrediente Galera Agora que a gente tem esse Pra gente terminar a Big Berta Falta apenas O Vortex EI Que que é isso? Vortex EI É o olho da Vortex Vortex é uma dimensão De cristais Que você entra pela Formiga Termit acho E ok Então vamos lá galera Vou jogar fora isso aqui Vou levar um pouquinho de olho do Enderman Que nunca se sabe quando vai precisar né É Beleza Vou guardar mais algumas coisas aqui Coro, ouro Eu não vou precisar Obsidian também não Vou levar pão Pão é sempre bom levar Vou levar um sanduíche Sanduíche e ishi Isso ó Tá bom demais Vou guardar isso aqui E ok Agora galera Ah não Tem um detalhe Pra gente entrar nessa dimensão A gente tem que deixar tudo Então já que a gente vai pra essa dimensão Eu vou mostrar pra vocês O avanço que eu fiz no nosso castelo Antes da gente ir pra essa dimensão Ele era só uma partinha do castelo né Agora Deixa eu virar uma mantinha mesmo Não Não vira uma mantinha nada Vou virar aqui O nosso Cloud Shark E agora galera Aqui está nosso castelo Ó Vocês podem ver que ele Agora já está dentro Ele está feito Aqui por fora Já está tudo aqui Redondo Aqui eu já estou construindo o muro Planificando a área Então galera O projeto está grande Está imenso Mas ainda vai demorar Dá pra sair o castelo né Até porque Tem muita coisa pra fazer Mas beleza Vou guardar tudo que eu tenho ali Que pra ir pra essa dimensão Você tem que abrir mão de tudo Tudo mesmo galera Você tem que largar tudo E ir pra lá Sem nada Vamos lá Já vou virar eu aqui Joguei fora Agora sim galera Joguei tudo fora E agora deu Você vê que não pude entrar Nenhum pedacinho de frango E chegamos aqui agora Nossa Vocês podem ver Que até as vacas São de cristais Que legal Deixa eu matar você vaquinha Porque eu vou precisar de comida Não então tá Vou tentar matar isso aqui então Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E velho Que dimensão estranha Olha isso Eu quero esse chapéu seu Vaquinha Chega aí Será que eu também estou Nesse formato Ou eu estou no meu formato normal Ah sim galera Eu estou no meu formato normal Eu pensei que Talvez eu estaria No formato igual Sai Nossa Olha como é a maçã Aqui tem um Pia coque O que é isso Meu Deus Isso aqui é madeira Caraca Esses negocinhos Vão me matar Sai Tem mantia aqui Velho Lá embaixo Parece que tem uns baús Então vou começar Pegando madeira Que é uma madeira Bem estranha Parece vidro Meu Deus galera Que dimensão estranha Na moral É a dimensão mais estranha Que eu já vi Então se você não sabia Como Entrar na dimensão Do cristal Agora você aprendeu Galera Você apenas tem que Agora fizemos isso Será que dá para fazer Crafting tudo Crafting table É como se a gente estivesse Recomeçando Só que um mundo novo No mesmo mundo Na verdade Aqui Ó Stick Agora eu vou fazer Pá E vou fazer Picareta Ah Vou fazer uma Picareta de pedra Isso aqui é a nossa Crafting table Não Isso é a nossa Crafting table Meu Deus Que coisa estranha Aqui Agora temos uma Picareta Diferente Vamos quebrar Isso aqui quebra mais rápido Nossa Muito mais Tem uns bichinhos ali Por isso eu vou fazer Uma espada Também uma espada De cristal Não Aqui Vamos ver Vou fazer aqui Vou fazer mais sticks E vou fazer a minha espada De Isso aí Eu vou ver Se dá para colocar Nas duas mãos As espadas E ok BG Dá para colocar Em duas mãos As espadas Galera Agora eu posso Ficar com duas espadas Assim Uma em cada mão Eu acho que não vai dar Para coletar não Dá sim Então vamos ver O que é Pink Vamos ver aqui Então O pink O que dá para fazer Pink Dá para fazer armadura Dá para fazer picareta Então eu vou pegar E vou fazer uma armadura De pink Uma armadura De pink Como se Fosse uma coisa Assim Muito sensacional Uma armadura De pink Será que é forte Uma armadura Assim Deixa eu ver Tem quanto de Oh oh Ah tá Achei que tinha crachado Galera Porque deu uma travada Mas não Aqui tem 751 É bom 11 de ataque É Não é tão ruim Assim também Mas também não é Nada comparado As espadas Que eu tinha lá No outro mundo Então isso aqui A gente vai usar Como lenha Para esquentar Isso aqui Vamos ver então O que que vai dar Aí né Vamos esperar Beleza galera Esquentou alguns aqui Já vou começar A fazer minha armadura Aqui É Beleza Uma calça E uma bota Por enquanto É o que deu Para fazer Nossa hein Um peixe vestido De armadura Ficou muito estranho Eu bugado Desse jeito Semi morto Tá muito What the fuck Beleza Vamos fazer agora Uma careta disso Para a gente Coletar mais rápido Os minérios Desse negocinho mesmo Vamos ver se A gente vai conseguir Coletar mais rápido Nossa Muito mais rápido Galera Vocês não tem noção Mas beleza Vou deixar aqui Esquentando E E vou começar A trabalhar aqui Com O que mais Eu ia fazer mesmo Careta Espadas Duas espadas Pelo menos De cada E do 7 Falta só o capacete Beleza Agora eu estou Com 7 For isso aqui Duas espadas Para colocar na mão Já vou colocar aqui No PG E ok E ok E aqui Beleza Agora eu vou fazer Uma Pá Não Vou fazer um machado Não sei porquê Mas acho que vai ser bom Machado Beleza Agora Tem um pouquinho ainda Vou continuar Coletando Fazendo aqui as coisas Acho que já está bom A gente não precisa Não precisa de mais nada Então só vou coletar as coisas E vamos para a superfície É Porque agora já tem machado E tal Vê Ó Ali tem outro daquele negócio De spawn O vortex Galera Aquele olho É o que eu tenho Que matar Não sei como Eu vou fazer isso Vou tentar Qual poderia ser A minha estratégia Na verdade Eu não tenho estratégia Porque eu não sei O poder deles Então vamos esperar Minha vida recuperar Essa é a minha estratégia Primeiro E depois a gente vai lá Tentar combar Aquele olho grande E torcer Para que caia O que a gente precisa Dar uns passos Para trás Jogar fora Algumas coisas É Começa Vou deixar Essas flores aqui E vamos lá Tentar matar o olho Tentar dar Umas desviadas Assim E só bater Nesse olho Car Caraca E Eu acho que ele Não gosta muito De que briguem com ele Olha isso Ele me matou Ele me mata Em um Em dois hits Muito forte Muito forte mesmo Galera Não sei O que eu vou fazer Para matar esse olho Literalmente Não Sei Eu não sei as fraquezas Dele Nada ainda Então eu vou Tem um hit Sai correndo Essa é a minha estratégia Pelo menos Por enquanto E ele Ele está E ele está Vindo atrás De mim Pelo menos Deixe eu Que gosta Não dá É muito forte É muito forte Sério Eu achei que eu ia Conseguir peitar ele Pelo menos um pouco Mas não Galera Nossa Do nada O AVG Ainda pita Só para ajudar Matamos Esse negócio é fácil De matar E ele Dropa alguma coisa Dropa maçã Maçã a gente não quer A gente quer arma boa Cadê minhas Minhas espadas Minhas picaretas Que eu tinha Bem que eu poderia Ter elas aqui Mas não consigo Esses bichos São muito fortes Se eu tivesse Minha armadura Seria bem mais fácil Que eu ia conseguir Passar com ela Facinho Galera Eu descobri Que tem um jeito Da gente transportar Itens para cá É Bem louco A gente vai ter que Ir para a terra Conseguir Uma Namorada Depois vai ter que Voltar para essa dimensão É uma coisa Meio difícil Mas a gente vai conseguir Eu sei que a gente vai Então Vamos procurar As termites Achei galera As formigas Aqui Eu vi a fotinha Delas por aqui Agora só estou Aqui achei uma Chega aí Que eu vou clicar em você Vou sair desse mundo Maldito Até que enfim Eu ainda fico Com essas coisas E beleza Beleza galera Cheguei em casa aqui Chegando em casa O que a gente vai fazer A gente vai entrar aqui Vai procurar Nossa girlfriend Aqui Vamos libertá-la Porque ela está Nessa jaula aqui A toa mesmo Precisamos de uma flor Agora para Entregar para ela Eu acho que é com flor Pelo menos E Vamos tentar Sério que eu não tenho Nenhuma florzinha Não pode ser Eu tinha tantas flores Vamos Flor Achei uma flor Mas acho que essa aqui Não pode Tem que ser uma flor vermelha Aqui Uma flor vermelha Achei Vamos ó Em vez da uma Eu dou set Dou um buquete inteiro Para ela Não é Fakente Quem não sabe Aqui ela Ah é Agora a minha girlfriend Ela já tem 80 de vida E é isso Agora Não sei como Manusear ela Xoxo O que é xoxo? Sei lá Mas beleza galera Então agora eu vou aprender Como usar minha girlfriend Que agora eu não sei Como eu dou itens Para ela E tal Ah ó Será que eu posso dar armadura? Vamos ver Então vai ser assim Que eu vou me transportar Para lá Com itens Galera Tem 11 flores Será que você Pega a flor Down What the fuck Morphou Não Eu quero a minha Vocês não são Vocês são falsos Como assim? Morphou Virou Power Ranger Meu Deus Muda de forma Essa pessoa Ah foda Fica assim mesmo Vamos lá Chega aí Vamos Vamos tentar fazer outro arco Galera Que o meu tinha acabado Vou fazer o arco Vou dar para ela E vou tentar matar Os olhos com o arco Porque eu acho Que vai ser mais fácil Vamos lá Porque nosso arco Galera Ele é muito forte Então Talvez seja mais fácil De matar com o arco Vamos ver Pegar aqui O que a gente precisa É isso aqui mesmo Isso aqui Faltar um desse Será que a gente Não tem nenhum no baú? Caraca Ah não A gente tem mais Que susto A gente ia ficar faltando Um negocinho Mas não Aqui ó Pronto Agora já dá para a gente Fazer nosso arco Um aqui Um aqui Aí faltam as strings Aqui as strings Deixa eu jogar fora Isso aqui Rapidinho Beleza galera Agora vai ficar pronto O nosso arco O arco se faz assim Para quem não lembra E em volta Um monte de strings Ou não Ou não é assim É o contrário Aí galera Fizemos nosso arco Toma Você leva o meu arco E ok Vamos guardar tudo aqui Beleza galera As formigas Spawnaram E agora Eu já estou mais relaxado Estava meio estressado Aquela hora Seria Meio chato Ter comigo Até a outra dimensão Então jogar tudo fora Calma aí Formigas Estou jogando as coisas fora Para eu poder ir Para a dimensão de vocês Começa a dar as coisas errado Vou dar tudo aqui fora E aí Vou ter que fazer tudo de novo Mas compensa Do que eu fazer as coisas Quer dizer Mas compensa Pelo menos Eu vou conseguir chegar lá Galera Mal que eu não falar Eu tinha esquecido De tudo ali Eu só estava tentando Me livrar de tudo Que eu tinha na mão Para conseguir Ficar na porra da formiga Cadê a formiga Que agora Todas se misturaram Aqui Acho que eu entrei Na dimensão certa Entrei Cadê ela Tá aqui Agora eu tenho meu arco Agora as coisas Já mudam de figura Cadê essa dungeon agora Que agora eu quero Meter bala Aqui É essa dungeon mesmo Que eu estava procurando Ali Eu vou chegar aqui perto Os olhos vão sair É isso mesmo Que eu queria Agora eu vou começar A batalhar com eles Olha só galera Olha como é mais fácil Pronto Não tem dificuldade Nenhuma E o que a gente fez De diferente Nada demais Olha só Quanto olhos Do Vortex Na moral Essa pessoa Que transportou tudo Para mim Merece um beijo Agora eu não sei Mais onde ela está Mas Se eu soubesse Ela mereceria um beijo É mesmo Agora Minha namorada Sumiu Acho que eu saí voando A focar Dessa porra Eu estava voando Por aí Mas beleza Galera Agora Nós vamos voltar E terminar A nossa Big Berta Galera Velho Na moral Vai ser Muito foda Olha ela aqui Valeu Por tudo Você me ajudou Muito mesmo Se não tem noção E beleza Valeu Para todo mundo Que assistiu Vamos Enfim Fazer Nossa Big Berta Estou muito feliz Muito mesmo E F5 F5 Eu sou apenas Um tubarão Não Quero ser o Dorian Agora Meu Deus O Rodolfo Está de óculos Velho Alguém que eu Está conseguindo ver Ele não tem Essa sobrancelha É o óculos Cadê Oi Valeu Viu Você Me ajudou Muito Rodolfo Conseguimos A última parte Que a gente Precisava O olho Do Vortex Eu poderia Ter feito isso Muito antes Mesmo Mas Não deu certo Infelizmente Vamos lá Aqui Olha Do Vortex Era o último ingrediente Vamos pegar tudo Agora Meu Deus É a hora Galera É a hora Que todos Esperavam Beleza Vamos lá Deixa eu ver Como que faz Beleza Acho que eu decorei Como faz Coloco isso aqui 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 Eu não lembro Mais Acho que o olho Do Vortex É aqui Meu Deus Galera Como eu tenho Memória fotográfica E Beleza Vamos lá Agora Galera É a hora Estão preparados? Deixem o seu like Galera Que agora A Big Bertha Vai ser Forjada Galera Vocês precisam ver Esse momento É a hora Da Big Bertha Vou até ali Pegar A minha armadura Porque Vamos ficar De armadura Completa E com a Big Bertha Cadê Aqui Beleza Cadê Aqui Aqui Veja aí Beleza Galera Conseguimos E O que mais A gente vai ter que fazer Nem lembro mais Tão feliz Que eu estou Cadê É agora Aqui Meu capacete Falta Duas partes Da minha Má